Música Olá, do que você quer brincar? Do que você quer brincar? É massinha Do que você quer brincar? Fala alto Não estou escutando Do que? De massinha Massinha? E onde que a gente vai arrumar massinha? Sábado, está tudo fechado Vamos fazer massinha? Vamos Vamos? Então dá um tchau Fala pessoal Como vocês viram? A minha filha quer brincar de massinha Porém hoje é sal Já passa das 4 horas E aqui na minha cidade está tudo fechado Então eu resolvi fazer a massinha caseira mesmo Vamos pelo ingrediente? Vocês vão precisar De 4 xícaras de trigo Uma colher de vinagre Uma xícara de sal de cozinha Uma xícara e meia de alho Uma xícara e meia de alho E uma xícara e meia de alho Uma xícara e meia de alho Então aí vocês vão vendo Como vocês querem a massinha Se ela ficar muito seca Vocês colocam um pouco mais de água Ou se não A minha eu estou achando Que ela está ficando muito mole Ainda Vou colocar um pouco mais de trigo Ficou muito legal Gente Agora eu vou deixar para a Lavinha brincar Vamos ver o que ela vai achar Olha lá Quer brincar de massinha? Ih, o que você vai fazer aqui? Hein? Faz uma bola para a mamãe Você está fazendo uma bola? Brinca Pega a massinha Enrola Que linda Que linda, amor Uma pizza Uma pizza? Nossa, que pizza linda Eu Ih Que linda, amor Bom, gente Vocês podem ter visto Que ficou Bastante massinha O que vocês podem estar fazendo É pegar Essa massinha E colocar num pote de vidro Que Ela ainda fica Bem molinha Desse jeito E conserva Viu? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá uma curtida aí E compartilha o vídeo também E se inscreva no meu canal Ok? Tá suja A sua mão tá suja? De massinha De massinha, amor Deixa eu ver